O príncipe deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança deixou a seguinte pergunta na sua página do Facebook Por que a crise de energia na Europa? Segundo ele, durante séculos a Europa parecia o pivô central da história do mundo Hoje vive uma eclipse com transferência do poder para a Ásia Afinal, a Ásia é o lar das nações mais populosas do mundo E abriga seis das nove potências nucleares do mundo E também está hospedando as maiores economias do mundo fora dos Estados Unidos E você, concorda com ele? Deixe aí o seu comentário no canal e segue a gente Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!